Seu pagador não vai te dar, que não vem o trabalho Oi, meu amor, seu pai não quis deixar você sair comigo Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Oi, meu amor, seu pai deixa que sou o pagador Não vai te dar, que não vem o trabalho Oi, meu amor, oi, meu amor Oi, meu amor, oi, meu amor Trabalho, senhor, eu te devo dar Kleem a roupa e a tua porta, eu vou te ligar Se eu te fram, caramba, oi, meu amor Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Fan Qui na vanteio, tem que ter me inactivado Se não pegadora não vai te dar, que não quer Eu tô com medo, oi, meu amor E eu tô com medo Música 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 Música